Não gosto de calor, sou nascido no inverno Tento sentir amor mesmo vivendo no inferno Em tempos de horror enxergamos o fim mais perto Assistindo brigas onde ninguém tá certo Ultimamente eu tô tão quieto e flerto com o futuro Onde Christian começa? Eu quero ver, eu quero ver Sempre! Uou! 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 Deixa eu chegar aqui, ó Aê, ó! Aê! Suave, suave Pera! Aê! Ó, ó! É o TR e o Mamute O que vocês fazem aqui já é merda como jurado Imagina como MC Eu tenho que imaginar, pode falar, pode crer Primeira barba que eu vejo que tem degradê Tem degradê, mas na rima cê é iniciante A barba é degradê, sua rima é degradante Cê sabe lá Bemo! Demorou! Ó! Os rimos apresentam e ninguém prontifica E o outro buguzão vem aqui e só critica Demorou, demorou! Então pode pôr que esse moleque tá sem sorte Eles é jurado, só que na minha frente é jurado de morte Tá ligado, mano? Eu vou falar como um MC ruim pode querer julgar MC ruim, só tô vendo você O outro aqui falou que minha barba é degradê Cês vêm nesse clozinho, não manja de R.A.P Somos jurado, bosta mesmo, elegemos você Caralho Tá ligado, né? Aê, aê, aê Sinceramente, cala a boca, você se exibe Pra quem cê veio, cê veio lá na bagagem do Cid Eu nem queria ter que jogar na cara Sinceramente, truta pra porrada, se prepara Ô Cid, mamute, TR na moral Cê tá falando de nego de nível nacional Espera mais um pouco que a sua casa caia Esse é um assunto, moleque, que você não vai Uou! Tá, demorou Então, suave Eu rimo na aldeia Até no baile do Elipa Como bagulho é nacional Se o Brasil inteiro não participa Na moral, já é ideia errada Você elegeu N, mas hoje Eu vou te elejar com uma pedrada Ó, e eu não desconverso Pedrada é aquilo que eu faço no meu verso Ó, cê tá muito mal informado Esse ano participam 26 estados Vamos que vamos Barulho pra cima do Bold e do Christian Barulho pro Terry e pro Mamute Fazer o Terry e Mamute Mamute recomeça Vai que vai Podia ser 27 parada doida Mas pelo menos tamo fazendo alguma coisa Mais que reclamar na roda da batalha Suas rimas foram falhas Foram falhas Carabouca que cê arruma a briga 27 filhos que tem dentro da sua barriga Ó, 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 ó A sua barba é grande pra caralho Eu não me engano Se você plantar uma bananeira Eu acho que vira um moicano Tá ligado que eu faço meu versado Falou de gordo, moleque olha pro lado Tá ligado que é que não improvisa Olha a teta dele apontando na camisa Demorou Aí Pode ir pra Foram 27 estados Da hora, tá legal Só que na aldeia só vai ser dois estados O seu terminal Tá ligado? Mas, parça, é assim Você vai perder pra mim Tá, eu e o bicho E vamos rimar até o fim É só do estado o terminal Já tá mais que repetida Presta atenção no que acontece na batida São 27 filhos Parceiro, rima a farta Quer fazer o parto? Vem, aqui se farta Aê, 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 aê Ele é gordo também Só que ele é mais Sinceramente, truta Aqui eu sou sagaz Eu olhei pro meu lado Ele é gordo Deu pra perceber Só que deve ter 27 bold dentro de você Então, moleque Quer falar de aparência uma hora dessa? Já deu pra ver quem tem mais que ir nessa conversa? Eu ia te matar, mas não tenho condição Ia ter que faltar o giz pra te desenhar no chão Demorou, então tamo de acordo Eu tenho 27 bold dentro de você Saiu os 27, você perde pra todos Tá ligado? Ia faltar giz Só que eu chego, mano Porque você usou todos pra cheirar pelo nariz Ah, uuuuuh Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho pro Mahmood e pro DR Uouuuh Barulho pro Christian e pro Bold Uouuuh Mahmood DR Uouuuh Christian e Bold Uouuuh Terceiro, acho que foi pra mim Terceiro 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 Há ninguém doido Vai que vai Christian e Bold Começa É terceiro round, família Cadê a animação? Eu quero ver Eu quero ver Sérgio Vai que vai Christian e Bold começa É terceiro round, família Eu quero ver Eu quero ver Sérgio Demorou da batalha Eu te arranco Giz tem um quadro negro Pra entender meu rap É só entrando no quadro em branco Tá ligado? Moleque, volta pro banco Porque eu chego assaltando sua mente E nem é um banco Nem é um banco Mas guarda rima tudo Sua rima é mesmo um quadro em branco Sem nenhum conteúdo Uouuuh E eu devo cometer um pecado Para ir 27 igual você Eu devia ser retardado Olha sua barba Tá na hora de raspar Alguém prestar pra ele Uma gilete do cacá É um bagulho bem louco Eu falei até do City Um caixão pra você Tem que ser uma piscina da Iggy Quer falar da minha barba É um assunto que não convém E sua inveja que sua cara É um bumbum de neném Você não é sujeito homem Eu achava que na humildade O invejoso era o Johnny Demorou moleque Aqui na proposta A cara dele é bumbum de neném É você que só fala bosta Carvalho Tá ligado que eu chego Você vai perder mano E vai voltar pro seu aconchego Mano O aconchego é o aconchego da vitória Você sabe que a gente chega aqui nessa glória Rima boa Seja na resposta ou ataque Um caixão pra você É uma caixinha de tic tac Ae Ai 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 Ó Ó Ó Pera 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 Vem cheira talco Eu te mato e já assumo Você tá ligado que eu não cheiro Eu só fumo Hoje eu te mato molequinho e assumo É biqueira mesmo Você é a lacraia da boca de fumo Uou Carvalho de mania Vamos para a montação Barulho pra cima do grit e do bonde Uou Barulho pro mamute pro TR Uou Coisa 1 mamute TR